Oi gente, olha o meu cabelo, eu vou tirar e agora pra vocês ver que eu tô toda arrupeada, olha, ó, olha que eu tô toda arrupeada, então eu posto pra vocês. E aí, olha, eu vou fazer o desfile lá, e aí tu vai andar nos parquinhos, vou sim, olha, eu vou falar. Obrigado.